Eu tento, mas não consigo gerar filho. Casei com um cara. É, aí é um pouco mais difícil, né? Mas eu acredito, se você... É como dizem, né? Se você acreditar muito nos seus sonhos, você consegue. Então, às vezes, você vai tentando, tentando, tentando. Você vai ensaiando até que dá certo a primeira vez. Vamos fuder, vamos fuder! Vamos fuder, Sat! Vamos fuder, Sat! Tem o Reinaldo ali, ó. O Reinaldo tá sozinho no ponto. Só tem o inimigo. O Reinaldo já tá quebrando ali na porrada. O que que é? Com o Genji? Opa, tem umas áreas aqui. As áreas laserpeira, laserpeira, laserpeira. Deixa eu tomar essa Frontline aqui. Opa, opa, já temos um... Já temos uma... Que isso do Reins? Oh, salvei de novo! Hein? Igualzinho, hein? Igualzinho, hein? Aquele mapa russo lá, do Overwatch, Karakóvia. Aquele mapa lá só. Como é que era? Não é a noobs, é o mapa de dois CP da Rússia lá. Que o Reinaldo foi tomar charge, eu tomei a frente e usei bolha e... A Karakóvia lá da Rússia. Falou, Karakóvia! A Karakóvia lá da Rússia. Nossa, que... Agora eu usei uma bolha tipo a Amadora, né? Amadora. Uh, pegamos! Uh, pegamos! Hoje não, neném. Vamos fritar esse game, vamos fritar aqui o suporte. Vamos pegar kill, vamos pegar kill. Carga de ultimassos. Carga de ultimassos. Isso, vem, Hans. Isso. Isso. Nossa, olha os caras entrando com tudo, ó! Até as bolas! Caralho, meu! Vamos lá, vamos bater na porta da base! 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 Igual o Mario Kart Quando você roda na casquinha de barulha Não faz assim Tomei um teco de Widowmaker Roar Tomei um teco de Widowmaker Dragão sou eu? Cadê? Oh Dez abates pegando fogo Eu nunca vi Um time com Maurício e Honorato Perder jogo Quer dizer Ele é lindo, inteligente Mira boa, perfeito, lindo Eu não sei com todas as As habilidades de Maurício e Honorato Laserpeira, laserpeira, laserpeira Eu nunca vi Um time com Maurício e Honorato Perder jogo Morri Aqui é BGH, porra E quem escutou falando palavrão Por favor, se você for criança Ao invés de porra Escuta Aqui é BGH, caramba Eu sou um streamer da BGH Eu nunca vi Eu sou Maurício e Honorato Incorporei aqui, ó Incorporei C9 Tudo bem, a gente tá com 80% E nós temos graves Temos graves, temos graves Eu nunca vi Um time com Maurício e Honorato Perder jogo Quer dizer Ele é perfeito, mira boa, inteligente e lindo Temos graves, temos graves Vamos pra um ponto, vamos pra um ponto Eu nunca vi Eu nunca vi Junta, junta Junta, junta Junta a Guarana É isso que eu quero É isso que eu quero É a minha Eu nunca vi Ok, ok Gastaram todos os ultimate Um time com Maurício e Honorato Perder jogo Quer dizer Ele é perfeito, inteligente e mira boa, lindo Maurício e Honorato Aqui é o Maurício e Honorato low rank, rapaz Aqui é o Maurício e Honorato low rank, ó Nós vamos bater na porta deles de novo, ó Nós vamos bater na porta deles Em cima do life Não, 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 não Não, 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 não Me ajuda, me ajuda, time Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu nunca pedi nada Eu nunca pedi nada Eu não entendo o meme do Honorato Põe um copypasta aí no canal, rapaz BGH ganhando a Contenders E eu ganhando na competitiva aqui, ó Estou pegando paga Cadê? Põe um copypasta do Honorato aí no canal Que eu tô empolgado no Honorato aqui Tô viradão nas áreas do Honorato, ó Eu nunca vi Um time com Maurício e Honorato perder jogo Quer dizer Ele é perfeito, mira boa, inteligente e lindo Eu nunca vi Eu nunca vi Um time com Maurício e Honorato perder jogo Quer dizer Quer dizer Ele é perfeito, inteligente e mira boa, lindo Vamos quebrar aqui o shield deles Eu nunca vi Ah, oh, oh, oh Nubei Nubei o Honorato perder jogo Sou o Norato low rank, né? Não é à toa Quer dizer Ele é perfeito, inteligente e mira boa, lindo Eu nunca vi Será que eu consigo rocar essa mercy? Aí seria tipo o Gobirol, hein? É perfeito, inteligente e mira boa, lindo Toma atrás de escudo Essas palas não vão fazer nada Vamos tentar Apertar aqui Eu nunca vi Um time com o narício e o Honorato perder jogo Quer dizer Ele é perfeito, inteligente e mira boa, lindo Bananinha Eu nunca vi Errei A balaiada, bobo Quer dizer Ok Caralho Esmagado Também um direct Com um clipão da Da Tracer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tá bom ainda Ainda não tá ruim, não Tirando o fato que eu não acerto os rooks Não tá ruim, não Vamos por isso Oi? Macaco? Então vamos lá, então Vamos tentar, né? Temos só lá essas coisas, né? Mas vamos tentar Onde não vai ser? Ou vai? Oi não vai ser Opa Obrigado pelo sub Eu nunca vi Tive com o Maurício e o Honorato perder jogo Caralho Aí nobei Aí nobei Aí tomei do Lúcio Batam o Lúcio, véi Esses Lúcio loucaços, vamos Ele pegou Ele pegou o Raymond Caralho, o cara pegou o Raymond, véi Pô, agora tá zoando, hein Ele pegou o Raymond E aí? Vamos lá É muita bola Nossa, eu... Minha sensibilidade baixa aqui no motor de caminhão tá foda. Puta merda, velho. Cara, por que que... Por que que esse cara tá jogando de Raymond, velho? Que que Raymond tem a ver, velho? Raymond não é personagem não, velho. Ok, tudo bem. Tava empolgado, a gente bateu na porta dos caras lá. Tentei ser flex de tanque. Fizemos o Rogue Orissa, tava show. Só tem o Ryan também. O Tracer. Aqui. Dá Mercy. GG, velho. Não vai dar certo, não vai dar certo. A Fala joga bem. Ela me viu dando tiro lá, chegou por trás e gravou em cima de mim. Zarya. Vamo lá. Eu nunca vi. Tem um item. Deixa eu ver se vai ficar atrás. É, Jesus. Beleza, acertei um tiro no Winston, não é uma desbosta. O Ryan já morreu. O que eu posso fazer aqui? Vamos de Fara. A Fara tá em mim também. Claro que ela não vai deixar. Sim! Não pode tirar um tiro. Onde você gosta, tá bem. O meu Deus. Tem um tiro no Gilson. Tem um tiro no Gilson. Ele tem um tiro no Gilson. Abra um fogo. Abra um fogo por longe. Olha o Sufara terrenço. Cara, esse Lúcio joga muito! Muito velho! Demônio! Vamos! Não, tá pesado! Que dor! Que dor! Mas foi uma boa partida! Esse cara aqui foi brincar de Hammond, velho! Brincadeira! Ok! Isso aí, queridos! Isso aí! Cara, o Lúcio deles, velho! Que demônio! Jorge! Isso aí! Chifuracão! O nome da garota! Foi um prazer, jovens! Jogão, 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 jogão! É isso aí! É isso aí! Começamos atropelando! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quantos jogos Marilson Aras perdeu? Zero! Eu nunca vi! Eu nunca vi! Tchau! Tchau!